Música Sabemos da importância que o design tem na transmissão de uma mensagem. E isso não muda no contexto educacional. Os conteúdos de aprendizagem ficam mais claros quando há organização visual. Mas não é necessário ter um conhecimento do design muito aprofundado para produzir recursos gráficos mais interessantes para a sua disciplina. Essa oficina tem como objetivo apresentar a ferramenta Cava. Com ela, você pode desenvolver documentos, apresentações, infográficos, banners, thumbnails para vídeos e muito mais. E tudo isso usando templates já disponibilizados pela própria ferramenta. Além de tudo, existe um plano chamado Cover for Education, pensado justamente para professores desenvolverem seus materiais. Vamos aprender a fazer o cadastro nesse plano? Entre no link indicado para iniciarmos. Leia com atenção todas as informações solicitadas. Serão necessários seus dados pessoais, os dados de sua instituição de ensino e um anexo que comprove seu vínculo com essa instituição. Aceite os termos e as condições e envie. Em média, as respostas chegam em até 48 horas. Agora, vamos dar uma olhada na interface inicial do Canva? Aqui, temos a tela que aparece assim que você entra no Canva. Na lateral esquerda, estão as funções para você acessar seus designers, planejar seu conteúdo, criar pastas para sua organização e muito mais. Na parte superior, estão os templates e recursos disponíveis para serem usados como modelos na criação do seu conteúdo educacional. Na área central, você consegue navegar com mais fluidez por meio de alguns templates disponíveis. Aproveite para explorar novas opções e construir seu material. No canto superior direito, é possível alterar as configurações de conta e também iniciar um design do zero. Vamos lá? Agora, vamos mostrar as ferramentas de criação que o site oferece. É possível criar um novo arquivo selecionando algum template ou simplesmente clicando neste botão. É só escolher qual pré-definição é melhor para você. Agora, vamos construir uma apresentação. Comece escolhendo um template e aplique em todas as páginas ou de um por um. Para editar as informações e movê-las, é só clicar. Repare nas linhas de orientação. Elas fazem com que a leitura do conteúdo fique visualmente mais organizada. Clique aqui para adicionar elementos como figuras, ilustrações, imagens, gráficos e até animações. Esse banco de recursos é enorme, então explore bastante em sua pesquisa. Você pode variar os resultados ao pesquisar em inglês. É assim que se faz o upload de imagem. Na aba de texto, você pode ver combinações efetivas entre duas fontes e utilizar alguma delas como modelo. A última aba do painel lateral é uma junção de outros aplicativos que fazem integração com o Canva. Você pode adicionar vídeos do YouTube por meio de um link. Além disso, é possível criar seu próprio QR Code, links diretos para redes sociais, gráficos e muitas opções. A barra superior muda de acordo com o que é selecionado. Primeiro, vamos conhecer a barra de edição de imagens. Aqui, temos as duas primeiras opções. Em Efeitos e Filtros, você pode navegar entre configurações pré-definidas para a sua imagem. A opção Ajustar serve para se ter mais controle de parâmetros específicos da imagem, como por exemplo, saturação, brilho ou contraste. Na opção Cortar, você consegue editar o formato de sua imagem para que ela se encaixe melhor no design de sua apresentação. Nas últimas opções, você consegue inverter a orientação da imagem e além de adicionar uma animação na sua entrada. Quando um texto é selecionado, esta é a barra de ferramentas que aparece. A barra é bem parecida com as ferramentas de edição de texto de outros programas. Nas duas primeiras opções, é possível alterar a fonte do texto, bem como o tamanho. Logo após, temos mais ferramentas para alterar a aparência do texto. A próxima opção diz respeito ao alinhamento do texto. É aqui que você escolhe se ele ficará alinhado à esquerda ou à direita ou se ficará centralizado. Nesta opção, você consegue listar os elementos do seu texto de maneira fácil. E aqui é onde você define o espaçamento do seu texto. Os botões de efeitos de animação são parecidos com os da barra de ferramentas para imagem, porém agora dizem respeito ao texto. Antes de finalizarmos a parte de ferramentas de edição, observe o seguinte. Quando você clica em um gráfico e seleciona a opção editar, aparecerá na lateral uma tabela. Nela, é possível alterar os valores que o gráfico usa de base. Note que já passamos pelas ferramentas básicas de edição do campo. Então, não tenha medo e explore para conhecer funções mais avançadas. Agora, vamos conhecer uma ferramenta que ajuda muito os criadores de conteúdo educacional. É possível a criação de videoaulas usando sua apresentação de base. Confira a seguir. Primeiro, repare aqui embaixo. Clique em Notas. No painel lateral, você pode navegar entre as telas e adicionar notas de apresentação que aparecem somente para o apresentador. Depois, clique nos pontinhos localizados no canto superior direito. Escolha a opção Apresentar e Gravar. Se o navegador pedir permissão de uso de câmera e microfone, conceda. Logo depois, escolha a configuração correta. Feito isso, você já pode iniciar sua gravação. E pronto! Agora, você já pode começar a dar a sua aula. Repare nas opções. Aqui, você confere o tempo de sua apresentação. Já aqui, você consegue pausar a gravação e depois retomar, se for o caso. Conforme você navega, as notas adicionadas aparecem aqui ao lado. Quando sua apresentação acabar, escolha a opção Finalizar a gravação. Suas opções são compartilhar a videoaula por meio de link, salvar a apresentação ou baixar diretamente para o computador, para vincular onde você quiser. Por fim, vamos falar um pouco sobre as integrações e os compartilhamentos que o Canva oferece. Ainda nos pontinhos, as opções de compartilhamento são vastas. Temos integrações com as diferentes redes sociais, baixar a apresentação em formato PowerPoint ou salvar em servidores em nuvem, como por exemplo, o Google Drive e o OneDrive. Esperamos que essa oficina tenha sido útil para você. Nós preparamos um conteúdo em PDF com mais dicas de recursos sobre a ferramenta. Experimente o Canva e deixe o visual de suas aulas incrível. Tchau, tchau.